E aí, você? Oi, eu sou a Dory. Meu nome é Hank. De onde você é? É uma longa história. E pra falar a verdade... Oi, gente. Gente, hoje eu vou fazer o vlog pra vocês. E o vlog de hoje é que eu vou assistir Procurando Dory. Então, eu tô aqui andando pelo shopping porque não deu a hora do filme com meu pai. E a minha mãe que deve estar andando aí pelo shopping vendo as lojas. Então, a gente tá esperando aqui por enquanto a gente tá vendo as lojas aqui. O que tem de novidade. E fiquem ligados aí que eu vou dar a minha nota, né? Se tá aprovado, se tá reprovado ou mais ou menos sobre o filme. Então, eu tô sobrenimada. Vamos lá. Tchau. Não lembro de quase nada. Eu sofro de... Perda de memória recente. Acabei de lembrar de uma coisa. Eu tenho que achar minha família. É, tarefa difícil, garota. Eu não tenho um mapa desse lugar. Um mapa? Boa ideia. Me leva até o mapa que eu descubro onde estão os meus pais. Mãe, pai, mãe, pai. É só ela escolher dois e cair fora. Pai. Ah, é brincadeira. Beleza. Não pensei em uma coisa pra te ajudar a chegar na sua família. Ah, que ótimo. Oi, eu sou a Dory. Então você não lembra do que a gente tava falando? Nadinha. Do que a gente tava falando mesmo? É. Estamos chegando? Shhh, fala baixo. Chega de papo furado, tá? Não gosto de papinho, de conversinha, de mimimi, de perguntinha. Ai, como você tá? Eu tô bem, você tá bem, também. Ninguém tá bem. Ah, eu tô bem. E você? Pode me ajudar? Desculpa. Não nada muito bem. Acho que você nada lindamente. Valeu. De nada. Peraí. Dory? É. Dory? É. Éramos amigas. Não. Era tão divertido porque eu contava uma história e você esquecia totalmente dela. Aí eu contava de novo várias e várias vezes. É... Ah, ah, ah! Era uma coisa sobre o quê mesmo, hein? A gente procurava uma coisa. Era sobre uma concha ou... Não. Sobre uma ostra? Não. Molusco? Não. Uma coisa, eu acho... Não? Não é. De gravação. Gente, eu entrei aqui no cinema, não começou. Primeiro passa os treves, depois o filme, né? Então eu tô esperando aqui comer pipoca. E eu vou esperar. Tchau! Eu não quero que nós me toquem! Tudo bem, todo mundo faz isso. Mãe, vai! Mãe, vai! Grita mais alto, Dory! Mãe, vai! Shhh! Dory, pare de gritar. Vai acordar alguma coisa perigosa. Ai, caramba! Ai, não! Não tô vendo nada. Pra onde a gente tá indo? Pra direita, esquerda! Não, não, não. Direita, direita! Gente, terminou o filme, foi super legal. A Dory começa pequena, depois ela vai crescendo. Então o filme é super legal. Eu recomendo. O que você achou, pai? Muito bom. Muito legal, eu recomendo muito. Então foi isso. Deixa o like, compartilha e o comentário. Tchau! 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 Obrigado.